Olá meus leitores lindos, aqui é a Estéia e a gente vai ter uma pílula sobre um livro muito grande e esse livro é importante eu fazer uma pílula porque ele realmente vai demorar muito pra se ler que é Cidade em Chamas da Companhia das Letras eu fiquei muito empavilhada quando eu fui no evento de livreiros no início do ano da Companhia das Letras, foi o primeiro que eu fui da nossa parceria e quando falaram sobre esse livro eu falei, eu preciso ler esse livro porque ele tem uma riqueza de detalhes muito grande, está tendo um super destaque lá fora já só que assim, ele é bem grande, como vocês podem ver, então a resenha dele vai demorar um pouco pra sair porque eu vou lendo ele aos poucos, mas então eu vou explicar pra vocês o que esse livro fala e por que eu decidi que eu precisava ler Então o motivo que me levou a querer ler Cidade em Chamas é porque ele conta sobre o surgimento do cenário punk em Nova York em 1976, além de eu estar adorado em Nova York, eu já fui pra Nova York e gostei muito de lá Então isso já é um motivo que eu amei o livro, porque ele fala mesmo ali da mudança do cenário da cidade como o movimento musical punk transformou a cidade e a gente tem muitas histórias rolando ao mesmo tempo então é um livro bem denso, era um tipo de livro que eu estava querendo ler faz tempo Então o ponto principal, a gente tem a Regan e o William, que são dois irmãos que são herdeiros de uma grande fortuna enquanto ela está sempre preocupada com o futuro da família e está vendo seu casamento desmoronar ele é o velha negra da família, fundador de uma banda punk, artista plástico e completamente louco meio que aquele tipo que a gente acaba vendo nos filmes sobre essa época mas além disso, existem pelo menos mais 5 ou 6 histórias de personagens se desenrolando que conforme a trama vai rolando, eles começam a se entrelaçar mas tudo isso acaba combinando aí um ritmo de thriller com romance e estão dizendo que esse livro é a grande obra do nosso século então eu fiquei super curiosa como que eu não ia ler um livro desse além dele apresenta elementos de um livro dentro de outro existem vários arquivos, como vocês podem ver nas imagens existe um fanzine, que é um dos personagens, é o autor dentro do livro então é um livro bem denso e eu fiquei muito curiosa porque ele parece super completo e apesar de ser uma leitura longa, com certeza vai ser uma leitura que vai valer a pena Então é isso, esse foi o vídeo sobre Cidade em Chamas você já leu? Qual foi a impressão que você teve sobre ele? Ficou curioso pra ler também? Tem algum livro do mesmo gênero que você acha que você poderia me indicar e que seria legal? Espero que sim, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha pra apoiar o meu trabalho Um beijo e até o próximo vídeo!